Eu sei que quando a gente era pequeno e a gente pegava um jogo daquelas eras do Nintendo e do Playstation 1 E tinha aqueles gráficos 3D que a gente olhava e falava Meu Deus, que negócio lindo, que negócio realista, mano Chegamos na nova era, não sei diferenciar isso daí do mundo real Pois é, mas né, as coisas evoluem E muitas coisas que eram lindas naquela época Hoje a gente olha e fala, nossa que bagulho feio Pois é, vamos falar de jogos que já foram lindos, já tiveram o seu momento E hoje é um negócio muito esquisito quando a gente olha Então antes da gente começar o vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal E vem comigo pro vídeo Nós temos o mais recente dessa lista Que é o The Elder Scrolls Oblivion Cara, eu acho que se forçar até um pouco Daria pra inserir o Skyrim Mas eu ainda acho que ele não entra na categoria de ser um jogo feio Mas o Skyrim na época era algo que era incrivelmente lindo os gráficos Hoje a gente precisa atacar muitos mods pra ficar um negócio bem bonito Mas não é, chega a ser feio Mas o Oblivion, o Oblivion é um negócio muito feio Não tem pra onde fugir E na época, né, tipo A maioria das pessoas que fizeram análises E até que jogaram o Oblivion na época Falava que os gráficos eram maravilhosos Eu não joguei o Oblivion no lançamento Mas, né, tipo Ah não, muito tempo atrás O Oblivion não era tão feio Mas quando lançou o Skyrim O Oblivion já era um jogo feio, tá Então o jogo ficou feio muito rápido Mas na época que ele lançou A galera considerava ele um jogo bem bonito Né, hoje o molde dos bonecos A expressão facial É um negócio muito esquisito E em geral Nada ali se salva muito nos gráficos É um gráfico muito simples Mas tá falando de um jogo de 2006, né Não vai demorar muito pra esse jogo Fazer 20 anos daqui a pouco, né Porque o tempo voa Então, é um jogo atual De certa forma Mas que era bonito na época Hoje a gente olha e fala Nossa, muito feinho Não tem como, né Final Fantasy 7 É, o Final Fantasy 7 Tinha as cutscenes que eram bonitas Mas era algo pré-renderizado Mas quando a gente entrava no jogo Era muito feio, cara No combate Já não era tão feio Porque você não tinha um cenário grande Pra renderizar Mas quando você tava usando o Cloud Ou andando com os amiguitos do Cloud No Final Fantasy 7 clássico Nossa, era bizonho O boneco parecia um chibizinho A mão do boneco Parecia uma ferradura de cavalo Não tinha detalhe nenhum Era muito medonho Os gráficos do Final Fantasy 7 E na época que isso saiu Era top do top O negócio, né Era um titulozão Da Square O primeiro Final Fantasy Em 3D E é óbvio que a galera Na época do lançamento Do Final Fantasy 7 Delirou com o negócio Era um negócio Absurdamente incrível Top do top Hoje em dia A gente olha A gente entende O porquê que nós temos O remake Porque é um negócio Que ficou muito feio E até hoje Eu não consigo Olhar pra Final Fantasy 7 Clássico E não olhar Pra mão do personagem Que eu acho um negócio Totalmente esquisito É muito esquisito Eu não consigo Tancar a mão dos personagens Do Final Fantasy É um negócio Que eu tenho Uma implicância pessoal Eu não sei se vocês São assim também Mas eu tenho Uma certa implicância pessoal Com esses gráficos, né Hoje ficou muito esquisito Principalmente pela parte da mão E temos um belo remake Que é pra compensar isso Nós temos o primeiro Tomb Raider de 1996 E cara, esse jogo aqui Cara, quem viveu essa época Quem jogou nessa época Sabe muito bem Da galerinha, né As criançonas lá Feliz com a Lara Croft Nossa, era a personagem Mais linda Que você podia ter Num videogame Era algo totalmente incrível Bonito Realista Maravilhoso Mesmo tendo aqueles Negocitos de triângulo ali Cara, era engraçado Como a gente Nossa mente ignorava Que era um negócio triangular Era um negócio que Não tinha nada a ver Com a realidade E a nossa mente achava Que era algo Absurdamente incrível Hoje tu olha Pra Lara Croft De 1996 É um negócio Que você acha engraçado A vontade de rir É mais feio Que o boneco do Zoblox E é um negócio Muito esquisito O rosto é esquisito Os polígonos Do molde da personagem Esquisito Né Todos os polígonos Até os polígonos Triangulares E também Os gráficos De cenário Muitas texturas Do cenário Tudo desse jogo Envelheceu muito Né Tudo bem É um jogo de 96 Mas esse aqui É aquele jogo Que a gente Tinha muito uma visão De que ele era Muito lindo E muito realista Na época E hoje a gente Olha pra esse molde De boneca E fala Nossa Como a gente ali Pequenininho Achava essa boneca Maravilhosa Tipo Era o waifu Do Playstation 1 Da galera Sabe E hoje É um negócio Muito pisonho Virtua Fighter É um jogo De luta Lançado Em 1993 E esse jogo Aqui Embora Ela esteja Na lista De feios Na época E até No GJ Esse jogo É um marco Simplesmente Pelo fato De que ele Moldou Muitos jogos De luta Que viriam Pra frente No molde De jogos De luta 3D Isso porque Ele foi O primeiro Jogo de luta 3D Então Óbvio Que ele Teve Uma importância Histórica Muito absurda E o Virtua Fighter Entretanto Na época Era um negócio Maravilhoso Até porque A gente não Tinha outras Comparações Com jogos 3D De luta Hoje em dia É um negócio Que é muito feinho Não tem como É engraçado Porque esse jogo A sombra Dos polígonos Dele Parece que Cada polígono Tem uma sombra Um pouco diferente O que é possível Tu contar Os polígonos No rosto Ou no corpo De um personagem São polígonos Muito expressivos E que deixam O jogo Um tanto Quadradão Embora Até que O molde Dos personagens Não seja Tão ruim Tipo Ainda Eu acho Que ainda É mais bonito Que o do Final Fantasy 7 Não dá pra dizer Que esse jogo Hoje em dia É bonito Apesar da sua Importância É um jogo Esquisitão E cheio de quadrados Do personagem Com sombras Um tanto Estranhas Para os dias de hoje Outro jogo Bem revolucionário É o GoldenEye 007 Que lançou Lá pro Nintendo 64 E que basicamente Também Marcou muito Como os jogos De FPS Viriam a ser Jogados Nos consoles Algo que era Muito dominado Pelo PC Na época E o GoldenEye 007 Era maravilhoso Não só Pela gameplay Como pelos gráficos Que eram Revolucionários E eram Muito daora Porém Hoje em dia Quando a gente Olha nos NPCs Do jogo Mano Não tem como Você vai Dar uma risadinha Nem que seja Uma risadinha Do canto de boca É um bagulho Esquisito Esses jogos Que puxavam Mais pro realismo Personagens realistas Ou até Que tentavam Fazer rostos Mais realistas Como é o caso Do GoldenEye 007 Hoje fica uma coisa Num vale da estranheza Um algo Muito cômico E muito Estranho demais No mínimo E o 007 Não escapou Disso Embora seja um jogo Que era absurdo Na época Hoje a gente olha Para os gráficos Dele Ele é muito feio Somente no NPC Mas também O cenário Não escapa tanto As questões De textura Cenário Textura de objetos É algo Que ficou muito Para trás Ficou muito feio O primeiro Silent Hill Sem dúvidas É um jogaço Na época Esse jogo Extremamente medonho E absurdamente Incrível Pela sua atmosfera E gráficos Também Mas hoje em dia Para mim Entre o Silent Hill E o Resident Evil 1 O Silent Hill Teve uma piora gráfica Muito mais expressiva No meu ponto de vista O molde Do personagem principal Era bem esquisitinho A forma dele de andar Parecia que as mãozinhas Dele eram meio abertas Ele tinha um pé de pato E eu até entendo Pelo jogo ser um pouco Mais aberto O Resident Evil Ele passava em locais Mais fechados E o Silent Hill Não Tinha mais a cidade E etc Isso pode ter pesado Mais nos gráficos E por isso que eu não acho Que o Resident Evil 1 O primeiro Seja tão velho Em questão do Silent Hill Porque ele tinha Uma movimentação Um pouco melhor Dos personagens O molde era melhor No Silent Hill 1 Não Os polígonos Do personagem Eram bem esquisitinhos Para os dias de hoje Se a gente for Analisar bem Tinha uma diferença Muito clara Na questão Principalmente De como eram os personagens Como os personagens Eram moldados Dentro do jogo E vendeceu bastante É bem feio Silent Hill 1 Até mesmo Se você usar filtros Emuladores Ele não se salva tanto Esse daqui Foi um jogo Que lançou bonito E datou automaticamente Quase na mesma época dele Que foi o Star Fox Isso porque Conseguiram Fazer um jogo De nave Rodar No hardware Do Super Nintendo Algo que era Tipo Tudo era jogos 2D Naquela época E colocaram um jogo 3D Ali para rodar E tipo O jogo era impressionante Para a época Justamente por causa disso E a galera Achava aqueles gráficos Insanos Era um jogo Tipo 3D Um dos únicos jogos 3D Do Super Nintendo E que tipo Fazia um bom serviço Sabe Na época Então a galera Elogiou muito Os gráficos dele Só que Por que ele envelheceu mal Simplesmente Por causa do seu sucessor Que foi um salto Insanamente absurdo Que foi O Star Fox 64 Que cara Não tem comparação O primeiro Star Fox Ele era Muito reduzido Em questão de polígonos Era claro Você ver Os polígonos Ainda assim Que eles faziam Coisas muito incríveis Com aquelas poucas quantidades De polígonos O salto Gráfico Foi insano De um para o outro Foi um dos maiores saltos De sequência De jogos Em pouco tempo E aí É óbvio Que o Star Fox Ficou datado O primeiro Star Fox Ficou muito datado E hoje É um jogo Muito feinho Não tem como É muito antigo Muito veinho E é isso É Ficou feio Coitado E meus queridos Esse aqui é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no popô E tchau